Marcos vai representar a água, o Demba vai representar a terra, a Gabriela vai representar o ar, o turismo vai representar o fogo, o turismo vai representar a mente, o circo, e o circo também vai representar a criança, a mamãe, a Gabi também está gravando, que é uma representação da mãe. Então a gente vai fazer através desse tambor, energia, e os pedidos que vocês fizeram vão ser queimados aqui, pela anciã, que isso é o que vocês fizeram hoje, realmente aqui do nosso lado, para que esses pedidos sejam levados ao universo e que possam se concretizar. Esse novo ciclo está próximo a seja melhor e que a gente consiga pensar aquilo que a gente tem buscado durante o decorrer desse ano inteiro. Obrigado. 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 Seu céu, Deus, Deus, seu ódio Seu céu, Deus, seu ódio Amém. Tchau, tchau. 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 Tchau.